Olá pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreva no canal, ative a notificação, o sininho tocar para você quando for gostar do vídeo novo, ok? Muito bem pessoalzinho querido, neste vídeo eu vou passar aqui para vocês algumas dicas de como não estragar o esmalte dos pés, mesmo depois que você fizer, caso tenha que usar sapato fechado. Vamos lá então? Fazer as unhas dos pés e das mãos também é um ritual muito comum, principalmente no universo feminino. Esse processo, além de higiênico, é também bastante estético. Bom gente, fazer as unhas dos pés e já logo ter que colocar um sapato fechado pode ser uma necessidade. Então nós vamos ver juntinhas aqui algumas dicas para não borrar o seu esmalte. Bom, a primeira dica é a seguinte, você deve pedir para sua manicure que comece a fazer as suas unhas pelos pés. Não é segredo para ninguém que os esmaltes demoram para secar. O que você pode fazer para garantir que suas unhas vão estar secas na hora de calçar os sapatos é começar antes pelas unhas dos pés. Segunda dica, peça um top coat. Top coat ou cobertura intensificadora são os nomes dados ao produto que finaliza as unhas. Esse produto dá uma camada brilhante sobre o esmalte e também ajuda a secar mais rápido. Assim você pode correr menos risco de estragar as unhas que acabou de fazer. Uma dica curiosa é que se você deixar a embalagem top coat na geladeira, isso faz com que ele seque ainda mais rápido que o normal. O terceiro truque é embale o pé com plástico filme. Pode soar estranho para quem escuta, mas esse truque é muito útil para não borrar o esmalte das unhas dos pés quando você vai usar um sapato fechado. O truque se resume em passar o óleo secante nas unhas, enrolar os dedos com o plástico filme e já está feito. Você não terá problemas. Pessoalzinho querido, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça, já deixa o like e comenta também aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal, ok? Eu vou indo nessa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.